Tô há mais de duas horas Aqui ensaiando uma recaída O peru já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê, uma dose pra mudar a minha vida Tá melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde par ela vem O empurrão-se e o que falta Pra completar essa chamada Patente aí, o Zé da recaída tá ligando Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chama de Benzinho Patente aí, o Zé da recaída tá ligando Patente aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chama de Benzinho Me vê, uma dose pra mudar a minha vida Tá melhor que você tem pra ver se com inspiração e onde par ela vem Patente aí, o empurrão-se e o que falta Patente aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chama de Benzinho Patente aí, o Zé da recaída tá ligando Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chama de Benzinho Patente aí, o Zé da recaída tá ligando Patente aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chama de Benzinho Patente aí Quando você me ligou, dizendo que acabou O peço fica em mão Saí de casa apressando, quase patucando Avancei o sinal Filme na minha cabeça Trouxe a tona tudo que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Estou chorando Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Chegando aí pra gente conversar Pare e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou se me deu? Eu olho pra ele, canto é ódio e compromisso Estou te perdendo Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? E tudo isso espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do 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 seu coração Será que o seu coração se desconectou Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? E tudo isso espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do seu coração Do seu coração Menina Será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no meu jeito simpão O bicho do mato eu me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem dar lepada, regue em nossa Lançar a luz da lua cheia Que nós acende o paieiro E fica junto o tempo inteiro Vem dar lepada, regue em nossa Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Apareceu, me deu essa menina Menina Será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no meu jeito simpão Eu sou o bicho do mato eu me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem dar lepada, regue em nossa Lançar a luz da lua cheia Que nós acende o paieiro E fica junto o tempo inteiro Vem dar lepada, regue em nossa Vem dar lepada, regue em nossa Se patricinha já é linda Vem dar lepada, regue em nossa Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de botina Papai do céu me deu essa menina Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, precisei só de provar Com o coração pendurei uma farinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Em uma mão de balada, e aí? Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Em um amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijasse a mesma fruta todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, precisei só de provar Com o coração pendurei uma farinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada, grande amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho um amor de balada, grande amor da minha vida Quem diria? Que eu beijasse a mesma fruta todo dia Tenho um amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Que eu beijasse a mesma fruta todo dia Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Olá, time! Rede Facilha, Rodofones A Produções Cheia a Mix Gravações A Fé Mix Gravações Tamo junto, bora! Guardo becos e vieras E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou copela Mas meu coração se apaixonou por essa cinterela Ela é da zona sul, coirinha de olho azul E o passe é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro num barra aqui Mas tem a chave do meu coração pra ela Pois ela vem me ver E eu vou bater numa real pra ela Pois ela vem me ver E eu vou bater numa real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você É lá da zona sul, coirinha de olho azul E o passe é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro num barra aqui Mas tem a chave do meu coração pra ela Pois ela vem me ver Eu vou bater numa real pra ela Pois ela vem me ver E eu vou bater numa real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho uma riqueza que é você Eu já tenho uma riqueza que é você Cristiano Cedeis Cristiano Cedeis, bora do centro Fabio Cedeis, tamo junto Eu já tenho uma riqueza que é você Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Com a nossa feira mar Perdeu a chance e construiu o lar E diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar o foco e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, você tá gostando de ser a outra E aí, tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Ela a princesa agora é o foco E está sendo feita de palhaça E que tinha mais de graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Com a nossa feira mar Perdeu a chance e construiu o lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar o foco e não poder postar Sonhar e não poder subir e voltar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, você tá gostando de ser a outra E aí, você tá gostando de ser a outra E aí, você tá gostando de ser a outra E aí, você tá gostando de ser a outra Tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora eu sou o povo E está sendo feita de palhaça E me tinha mais sem graça Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou o povo do par Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Muito pouco em dinheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabalo de gel Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado em dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou o povo do par Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Muito pouco em dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabalo de gel Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado em dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Eu sou filho do mar Eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Muito pouco em dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabalo de gel Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado em dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Joga pra cima, vóra! Todo mundo dançando com a gente Que eu sou? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Posta no seu estado Que tá me amando Que não vai me esquecer Que durante a vida Eu fiz tudo por você Posta Posta no seu estado Ali se você teve estourado Vamos junto! Posta no seu estado Declara todo o seu amor Posta no seu estado Que arrependimento Que arrependimento Que arrependimento descobre o que é amor Posta no seu estado Que quando terminamos sentimos muita dor Posta no seu estado Que tá me amando que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta Posta no seu estado Posta Posta no seu estado Posta no seu estado Que tá me amando que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Posta Posta no seu estado Um abraço a todos os paredões do Sergipe, estamos juntos Um mundo mais destilizado, nós Um abraço meu parceiro Danilo Palma, Trinca e Armandinho é nós meu parceiro Gostar no seu estar, declara todo o seu amor Não esconde para o mundo, que na sua vida existe um grande amor Gostar no seu estar, que arrependimento descobre o que é amor Gostar no seu estar, que quando terminamos sentimos muita dor Gostar no seu estar, que tá me amando, que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar no seu estar Gostar no seu estar, que tá me amando, que não vai me esquecer Gostar no seu estar, que durante a vida eu fiz tudo por você Gostar no seu estar, que tá me amando, que não vai me esquecer Gostar no seu estar, que ainda não vou ser Gostar no seu estar, que ainda não vai me esquecer E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, e quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem dá um beijo, agora quem? Será que você chegou voando Mas eu não vi asas de você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, e quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo, agora quem? Alisson Carpe, pintura do mantinho Esse cara, pois tá mais sonhando Meu parceiro xaropinho, tamo junto, papai Bora roxar lá Repertando, vamos ver Já ouviu Mas hoje não vai mais O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que canso Minha cama se faz tanta falta Que o meu coração te expulsa Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Dá fácil de entender Você me deu aula de como aprender e te esquecer E aí E aí Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Ao mero da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, 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 que canso Na minha cama se faz tanta falta E o meu coração te expulsa Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender e te esquecer E aí Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Ao mero da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A mero da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não foi mais Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Eu mudei A culpa é da novinha que me fez se apaixonar Eu mudei Não tomo mais cachaça Eu não ando mais sem bar Eu mudei Só como um açaí Não tomo mais um litrão, não Eu mudei A culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Eu mudei, a culpa é da novinha que me fez se apaixonar Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não ando mais sem bar Eu mudei, só tomo um açaí, não tomo mais um litrão, não Eu mudei, a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu bebê, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu neve, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Agora você vê E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não peço Que eu não falo nada Deixou faltar amor em casa Oh, eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Oh, eu te traí A culpa é sua Você quem perdeu O cara que te amava E esse cara hoje não soubeu Adeus Você quem perdeu Se hoje você chora Loco, papo, não sou eu Continuando o que você me deu Agora você vê E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não peço E daí a culpa é sua Você quem perdeu O cara que te amava E esse cara hoje não soubeu Adeus Adeus Você quem perdeu Se hoje você chora Loco, papo, não sou eu O culpado, não sou eu Continuando o que você me deu Sossego, cê, beijo Júlio, cê, beijo Alisson, cê, beijo Alisson, cê, beijo Alisson, cê, beijo Me chama pra namorar Serei o seu amor, ela mente Me leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chama pra namorar Serei o seu amor, ela mente Eita, gordinho É bonitinho Vai, sacode, chama Meu parceiro e Cris Cadeca Temos juntos Ei, vai, vai, vem Tô te ligando para poder convidar Vamos sair, tomar lá no bar Afogar as malas e depois se viagar Sim, depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Com a mar redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chama pra namorar Serei o seu amor, ela mente Me leve pra namorar Me leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chama pra namorar Serei o seu amor, ela mente Serei o seu amor, ela mente Bora com o meu corpo saliente Não me deixe de ver o que será de mim no mundo sem você O quando eu vou chorar O quando eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, é triste nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Mas tem mais devido a tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Que a mulher quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase do mim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase do mim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quando eu vou chorar O quando eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Mas tem mais tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia Fia coisa quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase do mim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase do mim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, escute Por favor, escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Vai trair ele comigo Oh, oh, oh Você não sabe dar valor Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo comigo Não dá certo com ninguém Joga a rede pra mim E não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor, escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brigando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Que me traiu com ele Vai trair ele comigo Oh, oh, oh Você não sabe dar valor Oh, oh, oh E agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh E agora perdeu meu amor Oh, oh, oh E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Ei, paixão direto Já dançou Até aí o pessoal Deixa eu ver aqui se ainda aqui eu trouxe Que pertence a você Se estiver vou colocar na bunda Pra o caminhão do lixo recolher Já mandei, deitei de Saruquá E os lugares que você gostava de ficar Amendoei as suas festas Junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra arrancar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Vejo o que acontece Na cama, mama e porta-flor E os lençóis eu sou o que faz A sua coxa preferida É o meu cachorro que se gola E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola Fiz uma faxina no meu coração Pra arrancar qualquer vestígio seu E as coisas que você mais gostava Vejo o que acontece Na cama, mama e porta-flor E os lençóis eu sou o que faz E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola E a mulher que eu estou ficando é show de bola Raredão de sinônimo Raredão de sinônimo roça Tamo junto Léo de divulgações Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é meu lençóis O tempo aqui não passa sem você Custo o que custa, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao mim Amo e sinto amor como você Não importa, só o tempo vai dizer Mas sou um chamega, ponte, mas adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você não dá 10, só tem igual Tu quer me ter? Tu vai me ter? Que eu também tô como você O nosso amor é triste, planta em voz sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz Um beijo ardente como o sol Um beijo ardente como o sol Custo o que custa, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao mim Amo e sinto amor como você Não me importa, só o tempo vai dizer Mas sou um chamega, ponte, mas adoro o amor que a gente faz Com você é especial, amor vira carnaval Com você não dá 10, só tem igual Tu quer me ter? Tu vai me ter? Que eu também tô como você O nosso amor é triste, planta em voz sem raiz E por mesmo é amar e ser feliz Paredão, esculacho Paredão, uau, uau, céu Armandinho, paredão, rajador Tamo junto Leve design Boa pra ser Eu passando triga, cantando no mar Paulo Júnior de entrada Nós tá em São Cristóvão Tamo junto, tá certo Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de viver pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena eu tô nessa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? Pode ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Como é que já teve o coração quebrado? O trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Até quem já teve o coração quebrado? O trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena eu tô nessa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça? É de tê-la em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado? O trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado? O trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo e frio a noite ouro Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O tricadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo e frio a noite ouro Eu vou correndo o risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado O tricadinho é nada Você sempre vem, você sempre volta Eu vai ver, que não sai de óbvio e dá Me aflito os beijos, me lembra da porta E da vida torta, não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também, tanto de mim em você Sabe bem que é tanto amor No coração, transporta e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo É assim que é tão dooso Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Não dooso, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Não dooso, que o resto é tão pouco Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Não dooso, parece namoro Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Não dooso Você sempre vem, você sempre volta Eu vai ver, que não sai de óbvio e dá Me acostumei e nem tampa a porta E da vida torta, não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também, tanto de mim em você E sabe bem que é tanto amor No coração, transporta e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes, não controlo É assim que é tão dooso Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Não dooso, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Não dooso, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Não dooso, parece namoro Cada vez que cê volta tem sabor de beijo novo Não dooso Não dooso, parece namoro